Olá galera Oi pessoal Bom dia pessoal Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui Eu estou com a mesma camisa de ontem Não, cara, eu Ah, você que tá? Ah, vamos ver se é que era eu Mas pra mim que eu estava com essa camisa ontem Eu acho que estava Eu viciado a noite porque eu fui tomar banho foda Eu tomei banho Isso não... Isso não é aleluia, né? E eu tomei banho, você viu? E não era sábado da aleluia ontem Era segunda-feira ou terça? Terça, né? Dois dias depois da aleluia Gente, tudo bem mesmo? Agora a gente está fazendo uma voltinha aqui dentro de Paranaguá, né? Dando um girozinho aqui Uns noventa graus, né amor? Ou cento e oitenta graus Vamos chegar e virar de volta, né? É mais ou menos isso Agora vai dar uma passadinha ali no colégio de Porto Seguro Bom, vocês já disseram que eu falo muito Fala amor Senão eu falo demais É, vamos continuar falando Nós estamos dando uma volta aí dentro de Paranaguá Gente, a gente tem umas coisas pra fazer E pra vocês que não conhecem aí Paranaguá Já ouvi falar, né? Cidade do Porto, né? Cidade do Porto de Paranaguá Cidade do litoral de Paranaguá Então se vocês não conhecem aí Dá uma olhadinha no vídeo Que vocês vão conhecer um pouco aí dentro da cidade de Paranaguá A gente não vai estar indo aí pro lado do Porto, tá gente? Mas dentro aí um pouco do Da cidade aí a gente vai estar rodando, tá? Dizem que Paranaguá é uma cidade... Fala um mal, gente, vamos dizer assim, né? É... Para, 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 para o turno Quem falou mal do Paranaguá? Tem, tem muita gente que fala aí pessoal mal do Paranaguá Diz que Paranaguá é fedido Que Paranaguá é isso, que Paranaguá é aquilo Gente, realmente Paranaguá tem sim lugar que é... Mas não é que Paranaguá é fedido, né? É quem não é acostumado... É por causa do Porto, gente É quem não é acostumado com cheiro de soja, de produção, né? Exatamente É, o pessoal vem e vai pro lado do Porto, gente É lógico que vai ter cheiro ruim de soja estragada Porque derrama Porque ali trabalha com milhões de caminhões de soja De farelo, de trigo e tal que vai pra outros países, né gente? Gente, não é toda a cidade, tá pessoal? Já vou explicando aí Não é toda a cidade que cheira ruim É próximo ao Porto que tem algum cheiro em alguns lugares bem forte de cheiro de soja Gente, mas eu quero perguntar pra vocês Você já chegou próximo a um chiqueiro de porco? Uma criação de porco, uma granja, uma fazenda? Você já chegou próximo a um aviário onde se cria os milhares de frangos e peru? Vocês já conhecem isso? Lá também tem cheiro de ração, cheiro de maravaia podre Porque estraga a maravaia, que é a floração que se coloca, o trato estraga Então cheira, gente O nosso corpo quando apodrece no cemitério também cheira Imagina quando escapa um túmulo E deixa de falar Tem pessoas que não conhecem, mas olha Não fala mais do Paranaguá Sabe por quê? É um ótimo lugar É excelente cidade É muito quente, isso é Mas eu amo Paranaguá Olha que Kombi linda, gente Vocês não vão poder ver Olha que Kombi linda, galera Olha que Kombi Ela conseguiu É a última rua essa que é aqui? É sim Gente, então É que nem estou falando aí A gente está aí no Porto Seguro Não está pedido não, gente Aqui não tem cheiro ruim não Porto Seguro, gente Pra quem não sabe É aqui um bairro Aqui não tem um colégio Onde nossa filha estuda, né? Nossa filha estudava E talvez volte ainda Não sei se sabe Nossa filha, nosso filho, nossa galeria estudava Gente, eu vou ter que ir lá Porque eu tenho que levar um histórico aí Pra poder Ela veio só pegar um histórico Terminar aí, gente A gente veio pegar um histórico Pra levar pra apresentar Na outra cidade A gente veio trazer Pra depois levar, né? Pegou a imperativa Entregar aqui Pra depois pegar aqui Levar pra outro lado Pra apresentar a dona Isso, por causa da pandemia aí O histórico não veio pra esse colégio aí, né? Algumas coisas estraviou, né? Então ficou um pouquinho complicado, galera Mas tá dando tudo certo Devagar esse organismo Vocês estão ouvindo o barulho aí Dos jovens aí Na quadra de esporte, né? No Porto Seguro É O nosso filho Charles Com certeza se ele ouvir esse barulho Ele vai ficar feliz, né? Porque vai ouvir a galerinha aqui Ele era amigo aí, né? E a Paloma também Deixou as amiguinhas dela Que foi pra longe, né? Tá lá no sul agora Mas... Beleza, gente Louca pra voltar, né? Louca pra voltar Mas volta, né? É, pessoal Vou aguardar aqui enquanto ela vai lá pegar os... O histórico das crianças Dos nossos filhos Vou estar aqui parado esperando ela E daqui um pouquinho a gente vai pra Guaraxada Guaraxada Pessoal Eu vou mostrar Eu vou lá fora pra vocês Tá Carregado A gente está levando Rama de mandioca Em cima da van Estamos levando Roçadeira Estamos levando Peças de máquina Pra fazer algumas coisas lá na chapa E estamos levando mais coisas em cima que eu nem lembro E ainda estamos levando dois colchões Pra deixar na casa da chacra lá em Tagasaba Lá em Guaraxaba Pra hora que a gente for pra chacra A gente ter aonde dormir Porque quando eu vou pra chacra Eu fico lá com a minha esposa Quando nós vamos pra nossa casa Lá no sul, na divisa da Argentina É... O meu irmão Que é o Derli Medina E a minha cunhada E as crianças dele vão e ficam na chapa Então a gente está levando Porque nós temos como levar A gente leva em cima da van E eles não conseguem levar Porque eles estão De cara pequeno né De cara utilitária Galera eu vou sair por essa porta aí ó Dá uma olhada aí Eu vou sair por aí E vou pegar Vou mostrar pra vocês Que eu estou levando até uma geladeira aqui dentro Olha eu aqui de novo Galera Eu peço que vocês Nossos queridos amigos Pessoas que assistem nossos vídeos Eu quero lembrar vocês Que vocês fazem parte Desta família Vocês fazem parte Deste canal Vocês fazem parte Desses vídeos Vocês são as pessoas Que nos influem Ou nos influenciam A gravar vídeos E mostrar o Brasil Gente Os nossos projetos O Brasil é pequeno Dentro dos nossos projetos Apesar de ser um imenso país Um grande Brasil Quer dizer pra vocês Que a gente vai viajar Por todo esse Brasil Estamos se organizando Para decolar Em uma grande viagem Onde o Brasil será pequeno Eu vou abrir aqui dentro Vou ver se eu consigo mostrar Para vocês a geladeira Não é uma geladeira bonita É uma geladeirinha velha Mas na chácara É ótimo O que manda é uma água gelada Estando bem limpinha Uma aguinha fresca Um suquinho de limão Lá na chácara tem Se tiver um limãozinho Fazer um suquinho Tem coisa melhor? Que tomar um suco de limão bem gostoso Geladinho no dia de calor E lá na chácara É quente É litoral É beira das montanhas Beira do mar Perto do mar Então tem muita coisa Lá para mostrar para vocês Inclusive o nosso suco gelado Espero que a geladeira aguente Sabe por que galera? A geladeira está viajando Deitada dentro da van Só que ela teve um privilégio maior Que o nosso Ela está deitada em cima Dos colchões Onde a gente dorme Então eu acho Que não vai dar problema no motor A geladeira não é um aparelho De se carregar deitado Mas tem horas Que não tem outro jeito Se chegar a pifar o motor O que eu posso fazer? Comprar outro motor E colocar Porque vocês sabem Que eu Trabalhei 30 e poucos anos Com refrigeração Então eu sei Colocar motor Tirar motor Soldar motor Colocar gás Colocar gás Soldar congelador Fazer a geladeira Certo? Até eu tinha começado um projeto Da construção de uma geladeira Que eu ia fazer bem pequenininha assim De um microondas Eu estava fazendo uma geladeira de um microondas Mas o projeto eu não desisti ainda pessoal Eu não desisti do projeto ainda Ainda vai ser feita a geladeira de um microondas Ainda vai ser feita Então posso demorar uns dias Mas vai ser feita Eu vou abrir aqui E vou tentar mostrar para vocês a geladeira Quando eu abri ali A primeira coisa que aconteceu Caiu todas as minhas garrafas de água Estou levando água né Chacra a chacra É longe né E a gente Nós vamos pegar uma estrada aqui pessoal Bem brava É uma estrada bem brava Que a gente vai pegar hoje Um trecho bravo Distante mesmo Aqui vai Aqui vai A nossa Companheira De todos os dias né Essa bíblia faz anos que eu tenho Tá com uns 10 anos 9 ou 10 anos que tem essa bíblia E a minha companheira Nunca fico sem minha bíblia Onde no carro Onde eu estou Onde eu durmo Onde eu passo E aí nós temos várias coisas Que eu não vou ficar mostrando também Isso não interessa Mas deixa eu mostrar para vocês aqui em cima Dá uma olhada aí Dois colchões Então tá aí em cima A roçadeira Olha a navalha dela O tamanho aqui É da grande mesmo E aqui gente Tá cheio ó Dá uma olhada aí Aí tem rama de mandioca Ah tem nossos molinete aí Que eu não falei para vocês Agora deixa eu ver se eu consigo mostrar a geladeira Galera a gente arrumou toda a savana Ajeitamos tanto a savana Que a gente não consegue Ah Mais uma coisa importante Olha o nosso fogão Esse é o antigo Lá da Da nossa Kombi né Da Kombi antiga Nossa lá Da Dorinha Ali está o nosso aparelho de chimarrão Aqui tem uns remédios Que a gente vai fazer Aqui tem Um tambor Que a gente vai colocar 20 litros de gasolina Para não faltar E deixa eu mostrar mais uma para vocês Alguém não vai gostar disso aqui né Tem gente que não gosta Tem gente que vai ignorar Vai dizer Ah cara mas para que isso Para que matar o bichinho Olha pessoal Esse aqui é para a gente caçar algum Daqueles nambu grande Lá na serra Na montanha tem muito É para a gente fazer alguma armadilha Talvez consiga pegar Uma paca Para comer uma carne Você sabe que sobreviventes Nós vamos estar na chaca No interior No mato Então lá Lá é assim pessoal Você cuida Você cria Você produz Você trata E depois você tem jeito de comer Então a gente vai tentar Caçar algum animal Para comer Não para estragar E aqui está a geladeira Não dá para ver muito bem né Ó Geladeirona Não é tão grande Mas é legal E coube tudo aqui dentro Olha como está bonitinha A vanzinha dele Toda cheia de De cortinado A Isa fez as cortinas né E aqui estão os nossos detectores Dois detectores bons Que a gente vai levar Para fazer umas caças E umas buscas lá né Caça de ouro né Fazer umas buscas Fazer uns vídeos né Ali está o meu Ray-Ban Trabalhar com a roçadeira né E aqui está a nossa caixa De coisas frias Ali está as botas E as ferramentas E lá vai nós Daqui um pouquinho a Isa vem E a gente vai Agora você tem que passar Num lugar e comprar gás ainda ó Olha o nosso botão de gás aqui É mais uma coisa Que não se pode esquecer Porque lá é 125 Aqui eu acho que vai encontrar Mais barato Eu imagino Pessoal vou para dentro da van de volta Está tudo arrumadinho aí Certo? Agora Eu vou colocar o nosso celular ali A gente está aqui na frente do colégio Porto Seguro Aqui no bairro também Porto Seguro em Paranaguá Dá uma olhada aí Frente do colégio Bastante movimento Ali Vocês estão vendo o ônibus Que parou aqui Pegar a galerinha né É Na frente do colégio Olha aí o ônibus passando aí ó Paranaguá né E aí está o ginásio de esportes Onde a molecada está jogando bola né A galerinha Pessoal é legal E a frente do colégio A porta do colégio Está lá em cima Olha aí galera Lá na frente Lá não está aquela galera lá ó É a frente do colégio Então pessoal A gente está por aí Por Paranaguá Mostrando um pouquinho desta cidade Onde não é como muita gente fala Tem que falar É Paranaguá fede Paranaguá tem cheiro ruim Gente se você vai lá no porto Tem cheiro ruim Como eu falei Se você for próximo a um aviário Onde cria frangos e perus e galinhas Enfim Você vai ver que tem cheiro de ração Cheiro de alimento De trato Estragado E o porto Também a estrada que vai para o porto Derrama muito Muito produto Muita mercadoria Muito feijão Muito soja Milho Farelo É ração Então cheira mesmo Adubo e oréia Coisa e tal É normal Entendeu Mas quem mora ali não sente esse cheiro Só quem chega de fora É igual quando você chega em um aviário De criação de galinha Vai sentir muitos cheiros diferentes Cheiro forte de ração Mas depois que você começou a trabalhar no meio E ficou ali Você não sente mais Acostuma Então as vezes o ambiente O lugar que você mora Tem um cheiro também Que outras pessoas não gostariam Mas como você está acostumado Você não estranha Ok? Um abraço a todos Um abraço a Paranaguá Paranaguá é uma belíssima cidade Eu amo Paranaguá Tchau pessoal Fui Muito obrigado Paranaguá Um abraço a todos vocês Eu amo Paranaguá Tchau Tchau Tchau